A CIDADE NO BRASIL 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 IHU A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS É isso? É isso, né? Tudo bom. Oi, aqui está online. Olá, Sara. Tudo bom? Ah, vamos jogar só a seguinte agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Eu botei ranqueado. 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 Tudo bom, Sara? Tudo bom, Sara? Vamos lá. 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 Cadê? 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 Agora, vamos lá. 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 O que te fez? Vamos lá. Eu tenho, Maria. Tá atirando pra frente, Maria. Tá atirando pra frente. 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 Ah, é ele? O que é ele? É aquele? O que é ele? Eu não tenho uma arma. Eu não tenho uma arma para trás. Cadê você? 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 Cadê? Cadê você? E aí E aí E aí E aí E aí o o o o o o o Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Esse cara se eu sou apeludo, velho. Pode vir que esse cara se eu sou apeludo. Ah, pô, só tem boot na partida, meu cria. Eu escapo em seguida. Ah, pô, quando derrecai. Pô, não morri nem uma vez até agora. Ah, pô. 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 O que é isso? 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 dois lá e daí estavam as duas que estavam vindo ruxando. Tinha dois ruxando, né? Os caras, os caras que estavam dentro da casa comigo eram muito ruins, eu ainda corri deles. A N94, vocês tem mais de lacar de papel da N94? É essa casa, o cara se escondei. Tinha uma casa pequenininha lá? Ei, pequenininha, vocês escondem lá. Vocês escondem aí na casa de cima, aí ó. Na casa de cima, aí ó. Ah, poxa, o cara matou aí. Sobe com a arma na mão, sobe com a arma na mão, sobe com a arma na mão. Não, não tem nada quando eu cair aí, mano. Sobe aí, esse cara com a arma na mão, cuidado. Ó, já lutearam aí, ó, já lutearam. Não tem nada. Sobe com a arma na mão. Um, dois, três, e vai, atira, atira e tudo. Claro, mas imagina ela se cair em tudo. Se eu atirar, vocês já sabem onde eu tô. Ó o gel aí na frente. Pega gel, pega gel. Sabia que essa arminha aí, essa arminha pequenininha aí, é boa? Pega ela, ela é melhor do que essa arma aí. É Topsom, claro que não, cara, Topsom é melhor. Cadeira, pega a Topsom, pega a Topsom. É, exatamente. Só troca aí, pega ali, ó. Aí, pega a Scar, pega a Scar, pega a Scar, troca com a outra, troca com a outra lá. É. Aí. Fica segurando os pontos, fica segurando os pontos. Fica aí, fica aí, eu não quero perder o ponto, não. Também não. Ei, ei, me adiciona lá todo mundo depois, beleza? Me adiciona. Também de G15. É o pãozinho agora, segurando os pontos. Vira de novo, 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 vira de novo. Tá debaixo da Arcana, segurando os pontos. Vira de novo. Vira de novo, vira de novo, vira de novo, vira de novo. 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 Isso, isso. Não, pra ver. Não é isso. Fica segurando os pontos aí. Eu não quero perder o ponto, não, mano. Eu não vou chorar. Que isso, mano? Vamos, mostra a bunda aí de novo pra mim ver. Mostra a bunda aí de novo, é sério. Mostra aí. Mostra aí, rapidinho. Mostra aí a bunda. Ah, mano. O cara quer ver a bunda do boneco, mano. É porque a M500 tá parecendo um... O que M500? A Scar, burro. Não, a M500 tá falando uma... Uma outra coisa. Tá bom aí? Não, 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 não. Põe, põe... Mina, mina. Ai, então põe já, viu? Ele não tem mina. Põe mina aí, ó. Não, aí não. Lá pra cima. Lá pra cima, lá pra cima. Vira aí, ó. Vira pra direita. 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 A outra. E direita é a outra. Aí. Põe aí atrás, aí atrás. Aí atrás, ó. Do negócio. É só ir pra ninguém ver ela. E não fica mais perto. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Falei pra sair de perto. Esqueci. Vou botar o gel. Põe gel, põe gel, põe gel. Melhor, menos perigosa. Não, isso não pode mostrar. E se eu vi... Põe gel. Não, não, não. Vai lá, pára. Vai lá, pára. Vai lá. Vai ter que subir o morro depois, hein? É, pular a janela. Fica aí, o máximo que tu conseguir, fica. Segura. Que sou eu e os três, ou e os dois, três. Não, eu tô jogando com o Piá e a Gosturinha. Vocês são da onde? Vocês são da onde? Eu sou da minha casa. A ver? Sabia, fíu sotaque. Eu morava em Belém do Pará. Sian Paoli, ó Lilú. Há, palá. Víos? O gel. O gel dela estouro. Cuidado, né, gente. O gel fai, o gel fai sozinho. Cacatopsa na mão. Fala barco na mão, amigo. Nei, ó gata. Boa garota. Vira pra direita, vira pra direita. Não corre, não corre, não corre no aberto. Não corre no aberto, vira, vira. Corre no fechado. Corre, sai daí, sai daí, sai daí. Olha no mapa, tá vendo o círculo branco no mapa? Tu tem que ir pra lá. Não, vai pra lá. Tá vendo esse negócio aí tudo azul? Vai pra ele, ele é melhor. Faz você ganhar vida. Não sai daí. Não vai dentro daquela casa. Deve ter gente. Não vai dentro do celeiro. Não vai dentro do celeiro que deve ter gente. Hã? Tem mais gente, mano. Vai pra escola. Vai pra escola, vai pra escola, vai pra escola. Aprende mais. Vira. Vira. Vai pra PEC. Vai pra PEC. Vira. 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 Vira direita. Vai pra PEC. Vai pra PEC. Vai pra casa. Caso, né? E essa escola aí. Pega aí. Não tem. Não tem. Pegar tops. Pegar tops. Pegar tops. Ela já tá de tops. Então pega tops. Não pega tops não, né? Fica aí. Fica aí. Fica aí que vai fechar aí. Fica aí que vai fechar aí. Fica aí. Fica aí. Não faz aí. Não faz aí. Fica vendo no canto da casa... Só E tem um Um No Um de Um Maybe Gente Ó Boa, nove pessoas, segura a ponta. Mano, eu acho que tem que matar uma partida, esse cara aí tá matando toda hora. O cara que apareceu aí, ó. Ele tá matando toda hora, mano. E eles matando umas cinco vezes aí. Nove pessoas vivas. Oito pessoas vivas. Oito. Oito. Oito pessoas vivas. Hum. Oito. Tá com mochila um, véi. Tira a Katana, tá louca. vai devagarzinho vai 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 aí É isso, 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 vai, vai, vai. Bota não, bota não. É, bota. É, bó, a, bó, a Catena corre mais rápido. É? É, bó. 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 Á hvala, essere la秋a luego mamila, ela é herta, aquela errei. Og er ali, sí ok. É, bó, có, có. Vang vay juggwan, hai já? Sí, danke. Toda lá é icicísimo karar. E mais 29 Vai continuar O que eu morava Deixa eu ver Se precisar de alguma coisa Não esqueça de você Continua trabalhando Pô, eu já quitei Quita aí, galera Quita aí Vai tacar negócio Ah, se prendeu no gelo, já era Não quer se ver Nem tem a raiz Morreu Não, foi bom, ele foi bom Quatro pontos eu ganhei Mas 27 Só falta um pouquinho de ponto Pra me subir pra ouro É, pode segurar um pouco de ponto É isso aí Ué, você luta só Da minha DC A prozona aí tá prata Fui Saiu Ah, beleza Beleza E aí E aí Aquele piá lá do jogo Um emote que eu tenho Eu tenho 14 Você tem quantos anos aí Tá falando aí demais Mentira, mentira Que ela tem 40 Pela boa história Acho que tem 40 Deixa eu ver rapidão Começa Mano, então Olha Deixa eu ver uma coisa Bora jogar ranqueada Bora jogar ranqueada Bora Vai Mai Vi Vá Vai Ai Tai Alle Ah, que legal! O que levou vocês a jogar Free Fire? Sabia, toda menina odeia Free Fire e depois gosta. Já deu um capa, um capa, um tira um capa, um tira um capa. Tá bom assim, um tira um capa. Eftir vågar, um tóttum louis, hugsi. Gau, hugsi. Já menni og fílum sig. Og voru. Voru bunni í þig, voru bunni í þig. Gato! 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 Eu chamei o Mendes de novo. Espera aí. Oi. Oi. E cada brunhinha. E essa mesmo, hein? Oi. Oi. E aí? Oi. E aí? Obrigada. 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 Obrigado. 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 E aí? E aí? Eu vou jogar sozinha essa partida, peraí. Bora lá, jogar a primeira ranqueada. Eu vou perder mesmo, né? Então pronto. Alguém sabe um bom local pra quando eu for cair lá na ranqueada onde não vai ter muita gente? Alguém imagina? E aí? Diz aí. Eu coloquei a bermuda. Ah não, eu coloquei foi... Salve, tem bruxoso. Eu coloquei ferramenta também, então não sei em qual mapa vai cair, mas parece que saiu o Kalahari. Então talvez seja só bem muda. Ah, tem muita gente boa lá. Não tá chegando. O que é que vocês estão fazendo? Ai, eu acho que eu vou dormir já já. Eu acho que eu vou jogar só mais três e eu vou dormir. Vamos ver. Vamos ver. Vou usar... Vou... Espera. O que é que meu filho quer, hein? O que é que meu filho quer? Vem cá, vem cá, vem cá. Vou mostrar o meu filho pra vocês. Ó. Aqui, aqui, aqui. Sai. Ó. Vocês viram meu filho? Vaza, Tanuki. É, eu sempre faço isso. Mas o problema é que... Olha só quantas pessoas caíram aqui, então... Ai, ai, ai. Qual a tatua? Eu nem sei onde fica a cota tua. Cadê? Ah, bem ali. Tô quase lá. Ih, já tem cara aqui. Ei, não pode! Você não vai sair pra lugar nenhum? Que é que tu tá tentando abrir o portão. Tu vai passear por acaso? Tu não vai. Ah, bugou. Eu buguei. Gente, tá sem som. Qual o problema? O negócio quando tá sem som. Ai, tem cara aqui já. Eu vou tentar ficar escondida aqui até ele vazar. Ah, tá. Da próxima vez eu vou sair lá. Eu só quero ir aqui esse cara que tá tirando aí e sair logo daqui. Rapaz, esse Pedro é o bichão, né? Que corrida? Eu estou chegando. Que corrida é o bichão? Calma? Não. llerou? Tem. Tem. Ai, ai, ai. Os meninos lá dentro se foram. Agora eu estou aqui sozinho. Só que tem anjo de doido. Oi, é o quê? Eu nem sei o que conversar. Me perguntem. Sei lá. Tem ninguém aqui. Oi, tudo bom? Como vai você? Estou aqui só segurando, né? Porque eu estou sem munição. Gente, eu não sei porque eu não gosto dessa mochilinha de palhaço. Eu estou bem, né? Na medida do possível, eu estou bem. A impressão minha, eu acabei de levar um tiro. Eu acho que é a impressão minha, né? Eu acho que é a impressão minha. Fala sério. Fala sério. Ajudar, ajude, ajude. Ah, assim. Claro, vou adorar. Pode seguir. Vai ajudar, sim. Ah, tem gente aqui. Tem gente aqui. O que é que eu faço? Eu estou sem capa. Eu vou subir lá naquele negócio ali, naquele armazém. Sei lá, o que é que eu quiser. O que é que seja isso? Aqui eu vou subir. Se tiver alguém, é aí. É isso aí. É o comadriel. Galpão. Confia lá. E a tia. O galpão. Isso, aqui no galpão. Esse negócio bem aqui mesmo. Poxa, Valentim fica só na frente, atrapalhando. Eu penso que alguém... Valentim é a minha águia, gente. O nome dele é Valentim. Ai, vai ter gente aqui. Ai, ai. Olha lá. Ah, não. É só a placa. Ai, eu já ia tirar na placa. Que mico. Vamos comer esse cogumelo. Vamos comer esse cogumelo. Vamos comer esse cogumelo. Tá. Vou te adicionar aqui pra gente jogar uma partida já já. Calma aí. Calma aí que eu tô segurando esse aqui. Nem sei por que que eu tô segurando. Porque eu nem gosto de subir ponto mesmo. Uma coisa que eu odeio vai ficar subindo ponto, sabia? Não sei por que que eu não gosto. Ah, eu sei. Eu sei sim. Ah, porque aí eu vou ter que jogar com os caras melhor do que eu. Que eu nem sei. Aí eu não fico subindo ponto. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos ver se a gente encontra alguém no caminho. Olha aqui outro cogumelo. Bora comer. Foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, tô com medo. Eu tô com medo. Mas eu tô indo, eu tô indo. Por isso que querem ver minha cara? Vou mostrar minha cara pra vocês. Ah, mano, vai aparecer. Ah, mano, vou mostrar. Aí. Agora é fim. Eu tô feia, gente. Ah, olha ali. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê o cara, velho? Cadê? 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 Fala sério, vocês viram? Vocês viram? ... Ah, que é Alice? Ele vai tirar ele, ele vai tirar ele. Ele vai tirar ele. Olha lá, esse lá, Angel! Amelie, Angel! Amelie, Angel! Tem gente lá, caralho! Ah, olha lá! Ah, mira não abre! Ah! Peraí, 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 peraí! Socorro! Yeee! Eu consegui! Olha lá, vem outro cara! Ah! Eu não acredito! Ele tava de SBD, minha gente! Ele tava de SBD! Vou dar um like! Vou voltar, vou voltar! Ah, não! Vai subir rapidinho de novo! Eu não quero! Agora eu vou chamar quem? 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 E não é? Ai, que tristeza! Eu vou chamar quem é? Calma! Calma! 58, 21! Deixa eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Funcionado! 58, 21! Eu já tô amanteada! 58, 21! O que mais? 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 Adriele... 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 KS1... Legal! Legal, muito legal! Agora vamos adicionar Adriele... Abre ele tá aqui. Tá com dois L ou tá com um? Pronto, adicionado. Adicionei. Agora, quem eu vou chamar? Vou jogar uma ranqueada comigo. Pronto, adicionado. Adicionado. Pronto, adicionado. Pronto, adicionado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. Til þeim. Það er að það er að það er að það. Obrigado. 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 Já, hvað er. Críðar bíó? Én hálf að átlátt. Lífkó á félaginninn, ekki. Ekkert mér múlið? Hú, ég varð er að hana á frá sér. Ég verða en mjög vart. Ele dormiu em suas horas, certeza. Que eu saiba que ele não dormiu em suas horas da mãe. Ele dormiu em sua vida e está. Uma tropinha. Alguém pode vir a sua? 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 Isso já está. E aí? É isso que eu vou falar. É isso que eu estou a ver. É isso que eu estou a ver. É isso que eu estou a ver. Acho que é porque o celular dele está regulando, sim. Muito obrigado. O nada morreu dos pessoas em um lugar. O que você falou, sim. O que você falou, sim. É um dia a dia, do bó, ele era genial. E ae, tóra pra cá. Már ae? É ae sra. Jói, gói, 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 gói. Físa, fóti. Ég út, gói, sagði. Ég út, dói, fóti. Não, está só o link. Qual é a sua música? Essa música que tocou agora? 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 Mas passei a ver pra lá. Það var þá að það er í þessu. Hvað er að gera þessu? A gente pegou o carro? Aqui, o carro aqui. A gente pegou o carro. A gente pegou o carro. A gente pegou o carro. Maríola, tem quantos anu? Vintíu eit. A gente pegou o carro. 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 A minha cara Eu vou pegar um outro Quando eles estão aí Eu vou ver o menino Olha, vai, estou mandando um emotic Eu vou esperar e vou Vou dar like Ah, quem me deu like Verdade Eu perdi O menino que está fazendo a live Está fazendo a live no Facebook Está na onde? Putz, o que é isso que eu não sei Olha, ela está com a pardinha Do velho Não sei se é menino ou menina É igual Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus E eu vou dar record wail Tá, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah É Ah, meu Deus Obrigado. Vamos. Fala, Cauê. Tu vai? Bora? Vou chamar o Tarizinho. E... Car, conseguindo me ouvir bem. Você tá conseguindo te bem? Conseguindo me ouvir bem? Porque você pode no chão, eu tenho muita coisa. Muito obrigado. 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 Até aees. Até acap É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É que nem merda no chão, cara. É isso aí. 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 Obrigado. 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 O que eu não me lembro mais? O que eu não me lembro mais? O que eu não 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 lembro? O que eu não lembro mais? 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 Entra mais na casa. 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 Obrigado. 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 Víde Nowson. Víde Nowson. Andi Nolde? Eir diggei-meu te сос kæku. aqui. Peraí, meu. Peraí, meu. Peraí, tem um. 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 Calou, calou. Eita! 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 Tchau.